Olá meus amigos do canal do Fio de Limeira Hoje recebemos gente importante aqui ó Da cidade de Itura Lá do Parque América Vem aqui pra conhecer o Fio de Limeira né Mais um amigo Pra nossa coleção aqui O Donizete Do Parque das Américas de Itura Um abração pra toda Itura Cidade turística aí Muito famosa pela sua fama né E aqui ó Eu tô aqui ó, ele veio buscar aqui Um amuto de Sabará com uma varinha Gatinha aqui, apacou no jardineiro aqui né E ele falou que leva de presente Pra esposa dele A dona Benê, Benê você falou né Benê, nome raro aí ó Esse é o Donizete aí rapaz Esse aqui Donizete Ficou baratinho Ficou de 300 reais Mas você tá triste por que Fio? Ah tô preocupado rapaz Minha prima vai casar Vai casar com o cara de Itú Diz que lá tudo é grande É verdade? Verdade Verdade Então Isso aqui é tomar fraco lá Tudo é Itú Tô preocupado com a minha prima Vai casar rapaz Justo com o cara de Itú Itú tudo é bom Gente é bom Mas família tudo é grande Fico com o fato dessas coisas aí Casar com o cara de Itú Não sei não Por que que tudo é grande? Até dinheiro é grande lá? Então Fio Eu saí de lá de Itú Vim aqui conhecer você Foi um prazer Estou levando a jabuticabinha E vou pagar você O dinheiro de Itú Aqui ó Tô aqui gente Olha o tamanho da nota aqui Vou falar que não é mentira Olha aqui ó Tá vendo? Olha É só dinheiro de Itú Tô pagando o Fio Você é Itú Então Mas é grande demais rapaz Então Como tudo é grande Pra vocês ver a diferença Até no dinheiro lá É grande O salário também é grande lá Se for trabalhador também Trabalha tudo é dó também É gente grande Trabalha Tudo é grande Olha o tamanho da nota nossa Brasileira aqui ó Original aqui ó Mas tu ó Pega outra nota Por favor lá Olha Não é falsificada Original A vista e a vista Não é propaganda Não é nada Olha É de 200 reais aqui O tamanho ó Ó É tudo grande Agora minha prima Vai arrumar um rapaz lá Uma prima tão bonita O rapaz é muito bom Gente boa Mas O cara de Itú Fui preocupado Que Deus abençoe ela Que seja bem feliz Assim como tem abençoado Todos nós aí ó Um abraço pra todos aí Do Parque Amére de Itú aí Que Itú É uma cidade conhecida Com uma fama De ser tudo grande Você que tá vendo Você entendeu O que eu quis dizer aí É uma brincadeira Não é mal Mas lá é tudo grande Realmente É tudo grande mesmo Até as amizades Tão grandes O amor é grande Tudo é grande A felicidade Tudo é grande Não tem nada pequeno lá Falou meus amigos aí ó É o Fio de Limeira Aqui ó Sempre recebendo as coisas Apresentando coisa boa Bela e bonita Como eu tô apresentando aqui Hoje ó Dinheirão ó Quem disse que não tem dinheiro Tem dinheirão ó Dinheiro de Itú Obrigado Dona Zé Falou Fio Prazer em conhecer você Um abraço pra todo mundo Você que não conhece Itú Pega tua esposa Companheira Namorada Vai fazer um pastel Dinheiro de Itú Lá ó Lá é tudo Na Santa Paz Até a segurança É grande lá Falou Falou Um abraço